Boa tarde a todos, saudar aqui a todos os deputados presentes, Xará, Andrezinho Ciliano, Vinícius, Arthur, Jorge Felipe Neto, querida deputada Renata e Célia, deputado Luiz Paulo, a todos os assessores aqui, declarando aqui aberta a nossa instalação, conforme determina o artigo 35 do regimento interno e a venda do número legal, declaro abertos os trabalhos da reunião de instalação da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, destinada à eleição do presidente e do vice-presidente, conforme edital publicado em 15 de fevereiro de 2003. Registro as presenças dos deputados já nominados. Conforme ato 05-2023, foram apresentadas as candidaturas do deputado André Correia para presidente e do deputado Carlos Macedo para vice-presidente. Quero passar aqui, tenho certeza com a concordância de todos, a condução dos trabalhos do deputado Luiz Paulo, para que possa dar sequência aos trabalhos aqui da nossa comissão no dia de hoje. Obviamente, se ele concordar. Para mim, será uma honra que a V. Exª possa presidir aqui a votação. Perfeitamente, Sr. Presidente. Eu sou um escravo do regimento interno. Não, não há necessidade. Cumprindo o artigo 35 do regimento interno, vamos submeter aos senhores deputados, e eu gostaria que a nossa Secretaria dos Trabalhos me desse a relação, submeter aos senhores deputados e às senhoras deputadas, a eleição do presidente e do vice-presidente da Comissão de Orçamento. Como é prática dessa casa, quando é publicada a comissão, o primeiro nome da lista é o nome sugerido para a presidência, e o segundo nome da lista é o sugerido para a vice-presidência. A hora que eu receber a lista, eu continuo os trabalhos. Eu arguo do nosso deputado André Correia, em seu sétimo mandato, seu colega, Arthur, também auditor só do Estado, se vossa excelência aceita a sugestão da publicação para o cargo de presidente da Comissão de Orçamento. Com muita honra aceito. O deputado Carlos Macedo não se encontra ainda presente. Vou subtendê-lo para fazer uma votação só, que ele está também aceitando a indicação, até porque, caso não aceite, ele também pode renunciar. Assim posto, eu vou aqui submeter a votação dos primeiros dos deputados titulares presentes. Deputado Arthur Monteiro. Sim. Deputado Andrezinho Ceciliano. Sim, também. Deputado Vinícius Cozolino. Sim. Então já tem três votos de três titulares. Vou perguntar ao deputado André Correia. Eu não voto, voto. Vota. Ficando velho, já esqueci disso. Vota. Você pode votar. Você pode dizer que está se abstendo, etc., mas você vota. Tá bom. Então eu estou me abstendo. Então agora eu vou aqui, pela ordem, completar a votação com três suplentes. Cláudio Caiado não está. Anderson Moraes não está. Deputada Renata Souza. Bom dia, senhoras deputados. Senhora deputada, voto favorável. Obrigado. Guilherme Delarore não está. Deputada Célia Jordão. Voto favorável, presidente. Eu já contei um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então agora voto eu, ou também voto favorável. Por isso que eu me abstrivo. Eu queria o seu voto. Assim posto, votaram sete parlamentares, aprovado por seis votos, com abstenção do presidente. Está eleito o deputado André Correia, presidente, e o deputado Carlos Macedo, vice-presidente. Assim posto, passo a condução dos trabalhos ao deputado André Correia. Bom, inicialmente eu queria agradecer muito a confiança dos companheiros e companheiras aqui de parlamento. O deputado Luiz Paulo disse, para mim é um orgulho estar retornando a essa comissão, na condição de presidente, já participei dela diversas vezes, já fui presidente também da Comissão de Constituição e Justiça. E quem me conhece aqui há mais tempo sabe que eu sou uma pessoa de diálogo, uma pessoa que está sempre buscando consenso. Vamos dizer que, apesar dessa casa ter uma tradição, deputado Luiz Paulo, de ser uma casa presidencialista, nós vamos ter aqui uma gestão super compartilhada, procurando exercer, obviamente, a divergência, não pensamos iguais. As ideias, elas podem se confrontar e devem se confrontar no parlamento, mas as pessoas não precisam se confrontar. E é com esse espírito aqui que eu chego aqui ao meu sétimo mandato, já convivo nessa casa há 24 anos, e especialmente volto com muita alegria, porque todos aí acompanharam o deserto que eu passei na minha vida, do meu último mandato, foi um mandato complexo, mas Deus sabe todas as coisas, sou uma pessoa de fé, e não só a Justiça, mas agora o povo do Rio de Janeiro fez Justiça. Então, eu chego aqui com a mesma motivação do primeiro mandato, quando cheguei aqui em 1998. Vou contar muito com cada um dos senhores, para que a gente possa realmente contribuir com o Estado, contribuir, sobretudo com quem paga a gente, que são, e não é favor nenhum, é obrigação. E eu tenho certeza que vamos fazer um trabalho profícuo, a gente inaugurar aqui, Luiz Paulo, você que participou ativamente aqui, inaugurar, vir secretários, falar, enfim, se os milsar, todos nós, de forma coletiva. Então, esse é o meu objetivo, e tenho certeza que vou contar com a colaboração de todos. Eu queria interromper o trabalho por cinco minutos, para a gente exercitar o que eu acabei de dizer. A assessoria veio me colocar uma questão aqui, que eu queria que fosse explicada a todos, e aí, a partir daí, eu não entendi ainda o objetivo. Vamos entender juntos, e a partir daí a gente toma as decisões. Então, está suspenso o trabalho por cinco minutos. Vocês podem chegar aqui para a gente... Pode vir aqui, Luiz Paulo? Explica para todo mundo aqui no paralelo. Está bom. O que acontece? Há uma previsão na União de Justiça de Fiscal, que é o último que vai apresentar a casa, as metas dos últimos quadrimestres. E pela previsão, está no final dos meses de fevereiro, onde a gente vai apresentar o último quadrimestre de 2022, em maio de 2023 e em setembro do 2º quadrimestre de 2023. Acontece que a casa sempre esperou o executivo se manifestar para vir aqui. A partir do ano passado, o TCE começou a bater nos prazos, a reclamar que o prazo não está sendo exigido. Então, a gente convidava o executivo, o executivo falava, a gente não tem os relatórios prontos, a gente sempre começou a fazer fora do prazo. Mas, nas contas de governo no ano passado, o TCE bateu nisso, que a casa fosse conseguir esconder os prazos. Então, eu acho que a gente deveria fazer no dia 28, já convocar o executivo aqui. Se o executivo vier com desculpa, a gente pede para eles oficializar a casa e o porquê que eles não vão apresentando o dia. Desculpa, por quê? Eles falavam, cara, a gente está elaborando ainda o RRR, o relatório de resolução de decisão sanitária. Mas o que você quer que eu... O que você quer que delibere hoje? Apenas a reunião do dia 28, a audiência pública convocando o executivo para apresentar essas reuniões. Dia 28, na semana que vem, depois do carnaval. Exatamente. Na terça-feira. A nossa reunião de rotina é... Geralmente é de terça-feira, né, Ada? É, deputado, tem acontecido já nos quatro, oito anos, terça-feira às 13 horas. Se quiser continuar com esse horário, fica a garantia. Eu prefiro... Porque tem justiça. É quanto que é a CCJ? Quarta-feira. Quarta às 11? É. Mais 11? Ontem que ficou o horário diferente, mas será quarta às 11. Olha só, eu prefiro, se vocês concordarem, eu prefiro fazer reunião no mesmo dia da CCJ, porque na tarde, se a CCJ é de manhã, a gente faz... Fazer às 13? Não, faz o horário, mas... Mas só pode fazer depois das cenas. as nossas reuniões duas, só temas, hein? Depois das cinco da noite, da tarde? Não, mas a gente tem um horário... Que hora que é a CCJ? É, 11 horas. Não, 11 às 13. Se a gente pegar... O que você acha, Luiz Paulo? Depende, é que se for... Quando a reunião só de processos, é reunião rápida. Agora, quando a exposição das contas de gestão, de gestão, no quadrimestre, Mas aí a gente pode ajustar também, né? Enfim, eu estou aberto. Se você quiser manter o horário, eu acho que seria mais produtivo ficar no mesmo dia da CCJ, para todo mundo. Mas se vocês entenderem, eu lhe também espero. O problema é de ficar no mesmo disco, vou falar. É, porque a CCJ, às vezes, estica muito. Pode atropelar a comissão de orçamento. Porque a gente tem dois membros da CCJ, até mais. É por isso mesmo. As sessões são terças? É o que estava... Normalmente. Terças às 13h, uma da tarde. Está todo mundo está bom? Está ótimo. Terça, terça uma hora? Então, continuando terça uma hora, eu só vou pedir especificamente, nesse dia 28, porque eu vou ter que estar em Brasília, se a gente pudesse fazer no dia 27, ou no dia 29, quinta-feira. Nesse ano, não tem 29, fevereiro. Não, Qual o nosso prazo disso aí? Nós quase até o final do mês de fevereiro. Então, 27. O que eu não deixo de 28? Só, só... 29, você está em 28, na Brasília, na Brasília, 27. Tá bom. É audiência pública, não é, João João? É audiência pública. Porque, a rigor, a rigor. Porque, na verdade, podemos fazer na segunda-feira, então, especificamente essa? Porque eu tenho que estar em Brasília, eu vou... Faz segunda. É que todo mundo trabalha todo dia. Mas aí pode ser segunda cedo? Eu vou achar. Oito horas da manhã, a gente está aqui. Tá bom, Sérgio, então, sete e meia. Pode ser. Para que isso, gente? Então, vamos fazer o seguinte, segunda-feira, segunda-feira, dia 27, 11 horas. É que horas? Coloca mais cedo, na segunda-feira. Dez. Dez horas? Dez horas? Então, vamos combinar, dia 27, 11 horas. Segunda-feira, 27, 11 horas. Então, eu vou convocar aqui. Nós vamos convocar o secretário de fazenda? Pode fazer de planejamento. Tá bom. Se não vier, a gente... Você nem é tão competente. Se você quiser renunciar, a hora é agora. Não. Bom, então, aqui... Então, fica já convocada a reunião extraordinária da comissão para o dia 27, às 11 horas, e eu peço a assessoria da comissão que produza o documento, fazendo os alertas devidos em relação ao TCE, já que está tendo essa prática de não vir, faz uma cartinha mais dura, para que no dia 27 estejam aqui o secretário de fazenda e o secretário de planejamento, ou quem eles também definirem... para cumprir, pois não. Convidando o TCE. Sim. Evidente, ele não está querendo. Sim. Boa ideia. Convidando também o Tribunal de Contas do Estado. Abra a palavra para os senhores membros efetivos e suplentes. Alguém quer fazer alguma manifestação? Eu desejo. Pois não. Deputado Luiz Paulo. O deputado Carlos Macedo acabou de chegar, já eleito vice-presidente. Deputado André Correia foi eleito por todos nós aqui presidente da comissão. Eu dizia aqui, na abertura dos trabalhos, que o deputado André Correia, além de ser auditor fiscal e conhecer por função da sua profissão muito bem os aspectos das receitas do Estado, ele também está indo para o sétimo mandato, não é isso? Sétimo. Sétimo mandato. Transitou na comissão de orçamento, comissão de Constituição e Justiça, tributação, talvez não tenha nenhuma comissão que ele não tenha participado ainda. Tem experiência e conhecimento suficiente para gerir esta comissão, que eu considero de uma das comissões mais importantes da Casa. Porque, se nós parlamentares somos constitucionalmente habilitados para fazer o controle externo da administração pública, e do TCE, que faz parte da administração pública. Com o auxílio do TCE. E fazer nele também, não é? O orçamento é a peça fundamental para isso. E, quando digo orçamento, o PPA, a LDO e a LOA. E é esta comissão que examina não só os três projetos de lei, como também as emendas que os senhores parlamentares produzem. além do mais, aprecia as contas de governo. E, além do mais, faz as audiências públicas, conforme foi convocada hoje, para a prestação de contas das secretarias de planejamento e fazendas sobre as contas trimestrais. Então, dito isso, é a comissão de orçamento uma comissão, sabe, muito, muito relevante. Todo mundo aqui fala muito da CCJ, porque é o portão de entrada de todos os projetos. Mas, sem orçamento, não tem gestão. E gestão passa pela comissão de orçamento. Então, eu queria parabenizar o deputado André Correia por essa assunção e acrescentar mais uma questão. O ano passado, esta casa aprovou uma emenda constitucional que determina que o governo do Estado, este ano de 2023, produza o Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social, em cima de dados econométricos, da matriz de insumo-produto, de audiências públicas, que vai balizar, com a sua estratégia, com os seus polos de desenvolvimento, vai balizar a confecção do PPA de 2024. Então, é mais um atributo desta comissão acompanhar os trabalhos de desenvolvimento do PET. porque tem aqui duas áreas já amplamente discutidas na casa, o Complexo Industrial da Saúde, com um dos polos significativos, e a nossa deputada Célia Jordão tem uma dedicação muito grande, sempre subsidiada pelo meu esforço, sob a liderança dela, mais do que a indústria naval, a economia do mar. A economia do mar. Então, eu queria mostrar como é relevante o trabalho dessa comissão. Obrigado, presidente. E, assim, eu acho que o momento é extremamente oportuno para esses dois setores, em função da nova visão também do atual governo federal, que tem uma posição de fazer com que o Estado fomente esses dois setores, que são vitais para a economia do Rio de Janeiro. Então, assim, eu acho que a gente tem uma oportunidade única, a Renata, inclusive, sei que tem uma boa relação com a ministra da Saúde, que foi a presidente da Fiocruz, e o Rio de Janeiro é uma porta para esse complexo industrial da saúde, e é também uma porta para esse complexo da economia do mar. Então, acho que a gente tem aqui, vamos ter oportunidade de fazer debates importantes e dar diretivas importantes. Como eu disse, estou muito motivado, como se fosse meu primeiro mandato, da gente trabalhar, desenvolver em conjunto esse trabalho, aberto a sugestões de todos os membros efetivos, suplentes, para que a gente possa traçar um cronograma de trabalho e cumprir. Estou aberto a toda a sugestão. Vamos saudar aqui o deputado querido, amigo, Carlos Caiado, que chegou. Desculpa. Desculpa, eu sofri muito com isso também. Perdão. É porque seu irmão também é muito meu amigo. Então, saudar aqui, eu vou chamar o deputado Caiado, senão ainda vou errar em outras situações. Então, saudar aqui o deputado Caiado. Também sou muito amigo do seu irmão, a gente vai ficando velho, o deputado Miranda. E saudar meu querido amigo também, aqui de longa data. Também sou muito amigo do irmão dele, Felipe Soares, o Soares. Então, acho que todos saudados. Vocês chegaram agora, querem fazer alguma intervenção? Passar a palavra ao nosso vice-presidente para encerrar. Senhoras e senhores, cumprimentar e parabenizar o nosso presidente eleito, André Corrêa, com toda a sua bagagem, sua excelência, o portfólio aqui descrito pelo nobre deputado Luiz Paulo. Dizer que é um prazer estar aqui com todos vocês, cumprimentar Douglas Ruas, Renato Miranda, é a composição dessa Renato Miranda, Arthur Monteiro, Andrezinho Siciliano, Vinícius Cozolino. É uma honra estar aqui com vocês e, com certeza, isso aqui acaba se tornando um colegiado que, com pessoas como o presidente André Corrêa, com pessoas sempre participativas e nos iluminando, como o deputado Luiz Paulo, nós vamos começar a perceber o que não percebíamos e a expectativa é muito boa. Quero parabenizar a todos, agradecer a presença de todos e pedir a desculpa pelo atraso. O trânsito do Rio de Janeiro está muito ruim, me esforcei bastante para chegar a tempo, mas me sinto muito motivado, otimista e vamos colaborar com certeza para o bom andamento desta comissão e para o desenvolvimento do nosso Estado e para as expectativas que aqui forem colocadas. Obrigado a todos. Pois não. Deputada Renata Souza e depois o deputado Caiado. Senhor presidente, deputado André Corrêa, vice-presidente Carlos Macedo, Parabenizos pela condução e desejo que tenha uma boa condução nesta comissão. Acho que a comissão de orçamento vai ter um trabalho excepcional e precisa ter, porque o Rio de Janeiro se encontra em uma situação muito delicada, orçamentariamente falando. Então, a gente vai depender de muita estratégia também com o governo federal e, sem dúvida nenhuma, me coloco à disposição de fazermos os debates importantes com relação ao Complexo Industrial da Saúde com a ministra da Saúde, Nízia Trindade, que esteve aqui na casa na última sexta-feira, inclusive, porque, enquanto o presidente Adafio Cruz fez um trabalho muito importante junto com a LERJ, com o plano de enfrentamento à Covid-19 nas favelas e periferias. Então, ela esteve aqui exatamente apresentando os resultados. Foram cerca de 200 mil pessoas atendidas diretamente. São 54 favelas em todo o estado do Rio de Janeiro e a proposta é que esse programa vire uma política nacional. Então, uma política que nasce aqui dentro da Assembleia Legislativa com a disposição, inclusive, do nosso antigo presidente André Siciliano em doar os 20 milhões das reservas da Assembleia Legislativa, a gente teve aí já resultados muito contundentes no que pode ser construído a muitas mãos dentro da Assembleia Legislativa e que pode vir a ser uma política nacional. Então, me coloco completamente à disposição desse debate com relação ao Complexo Industrial da Saúde. e aqui na casa temos Mauro Osório, que também já faz o debate há muito tempo. Enfim, não nos faltam aí parceiros e parceiras para fazer esse debate. Um outro elemento que eu gostaria de trazer para que a gente possa discutir é o Pacto RJ. Eu acho que esse foi o grande programa do governo na última legislatura e a gente espera que tenhamos mais clareza e transparência sobre o Pacto RJ nessa legislatura. Nós vendemos a CEDAI, a principal empresa pública do Estado do Rio de Janeiro, no entanto, não tivemos a mesma disposição do governo em demonstrar com transparência os recursos empenhados a partir da vinda da CEDAI. Então, gostaria já de colocar de antemão esse tema que considero de suma importância para o Estado do Rio de Janeiro e me coloco à disposição. Seria uma suplente muito atuante. Costumo dizer que quando chego na suplência me sinto também membro. Então, possamos construir em trabalho juntos. Muito obrigada. Deputado Caiado. Obrigado, deputada Renata. Presidente, primeiro eu queria aqui dar boa tarde a todos, pedir desculpa como o nobre deputado pediu pelo meu atraso, saudar a todos os deputados e deputadas. Dizer ao senhor que é uma honra para mim fazer parte de uma comissão com o senhor presidente. Eu lhe acompanho há muito tempo, já fui seu eleitor, assim como o deputado Luiz Paulo, uma honra fazer parte de uma comissão que o deputado Luiz Paulo também faz parte. E fui empresário antes de ser homem público e a gente sabe que não há crescimento sem orçamento equilibrado. Então, a nossa comissão é uma comissão muito importante para o crescimento do nosso Estado, das contas públicas equilibradas, o orçamento é de fundamental importância e, como a nobre deputada disse, como suplente seria efetivo e pode contar comigo nessa ajuda e eu queria ir me apresentar a todos e pedir desculpa pelo atraso. Um abraço para o senhor e boa sorte aí nessa presidência. Obrigado, Caiado. Muito obrigado aí pela confiança de sempre. Bom, Vinícius, deputado Vinícius. Bom dia a todos, senhor presidente, senhor vice-presidente. Eu gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar as vossas excelências pela eleição hoje na condução desta comissão, cumprimentar os demais pares, agradecer ao meu partido, União Brasil, pela indicação, agradecer ao presidente Rodrigo Bacelar pela designação aqui neste órgão legislativo aqui dentro da Assembleia e ressaltar, senhor presidente, corroborar as palavras do deputado Luiz Paulo, do deputado Caiado, sobre o equilíbrio do orçamento. O orçamento público, ele teve a sua noção modificada ao longo do tempo. Deixou de ser apenas uma peça de estimativa de receita e autorização de despesa para se tornar verdadeiramente algo programático, algo que soma com o nosso Estado de Direito Constitucional. que prevê não só o crescimento de várias espécies de direitos com as suas gerações, mas também a consolidação, a universalização desses direitos sociais, culturais, econômicos e sem orçamento não há direito, porque os direitos, embora isso não seja amplamente dito, os direitos têm custos. E é a partir do orçamento público que todos esses programas são instrumentalizados. então fica aqui registrado o meu reconhecimento, a importância dessa comissão, que assim como a Constituição e Justiça, que foi uma comissão da qual eu tive também o prazer de ser designado membro, cuja reunião de instalação aconteceu ontem, e tem a sua reconhecida importância aqui no Parlamento e até fora dele, mas a comissão de orçamento ela também tem essa importância e os senhores poderão contar comigo, assim como a população do Estado do Rio de Janeiro para dar aqui o meu melhor. Muito obrigado a todos. Obrigado, Vinícius. Bom, então, agradecendo mais uma vez a presença de todos, reafirmando a nossa reunião para a próxima segunda-feira pós-carnaval, dia 27, onde nós vamos convidar o secretário de Planejamento e o secretário de Fazenda para a apresentação do último trimestre do ano passado. Declaro encerrado o nosso trabalho. Vamos fazer uma foto aqui, registrar a comissão?